Perto ali, imagino para umas crianças que não tiveram essa oportunidade. Vamos lá, mais uma apresentação agora no cavalo. O Tomás entrou de Mikulak, aquela tesoura que passa de uma ponta até a outra do cavalo. Está fazendo a sequência flop que a gente fala em cima de uma alça só. Desceu, foi para a ponta e vai começar aí. Sempre de uma ponta a outra do cavalo para ganhar mais nota. E foi para a saída. Ele fez uma saída parada.